O goleiro Marcos Felipe está sob pressão, né? Nos últimos jogos ele acabou sendo contestado pela torcida. O que falar das atuações de Marcos Felipe nos últimos dois jogos? As recentes falhas deixaram a torcida na bronca. Contra a Inter e Botafogo, o goleiro expalmou bolas para o meio da área que resultaram nos gols adversários. Duas vitórias importantes que escaparam das mãos do tricolor. O lance do gol foi uma cabeçada no meu contrapé. Tentei reagir o mais rápido possível. A bola foi para o lado, acabou que sobrou para o jogador dele finalizar. Mas tentei fazer o melhor possível ali na velocidade do jogo. As defesas importantes seguem acontecendo. E Marcos tem o apoio do treinador neste momento de instabilidade. Contra o Inter foi uma bola difícil. Uma bola que te coloca em dúvida em qual técnica você usa. Tentei jogar a bola para o lado de alguma forma. Acabou que sobrou no pé do jogador. Mas o professor Rogério tem passado todo o necessário para que cada dia mais nós venhamos melhorar. Ele foi um especialista na posição. Fico muito feliz de trabalhar com ele e espero cada dia mais poder ajudar o Bahia a conseguir os triunfos. Domingo, o Bahia enfrenta o Fluminense no Maracanã. E uma boa atuação do goleiro é indispensável para a equipe retomar a boa fase do campeonato. A gente falava em off aqui o quanto o futebol anda com a pressão. E o quanto o torcedor é extremamente passional e ama e odeia no mesmo nível. Enquanto o Marcos Felipe está salvando, ele faz algumas defesas difíceis. Nesse jogo contra o Botafogo, inclusive, ele fez pelo menos uma defesa importantíssima no segundo tempo. Fora algumas outras. Mas aí o pessoal, não. No gol, ele falhou. Estou falando do Botafogo. Contra o Inter, então, aquele gol de empate. A forma com que ele rebateu. Foi vaiado e tudo na Fonte Nova. E, assim, recebi várias mensagens. Até nos acréscimos no canal Júlio Guimarães, que é toda segunda no YouTube, às 20 horas. Galera já pedindo para trocar. Danilo Fernandes no gol e tal. Queria ouvir vocês. Olha, rapidinho aqui antes do Luiz e do Nathson. O torcedor é assim, ganhou, está ótimo, perdeu, está ruim. Pronto. Olha, o Marcos Felipe pegou bolas incríveis contra o Bairro Antino, contra o Fortaleza, contra o Atlético Paranaense, responsável direto por ajudar o Bahia a não perder alguns jogos. Contra o Inter, eu acho que foi falha. Contra o Inter, foi um chute cruzado, difícil, bola difícil, mas ele poderia ter encaixado ou jogar para o escanteio. Bom, essa do Botafogo não foi falha. Ele tira para o lado de cabeçada frontal. O gol é grande, ele tira para o lado. Só que o Carlos Alberto estava na linha da bola. Então, o torcedor hoje é muito exigente, né, Nathson? Por exemplo, tem gente que acha que todo gol que o Bahia ou Vitória sofrem é culpa do zagueiro e do goleiro. E o adversário, cadê o mérito da construção, da criatividade, da habilidade? Não existe mais no futebol, não? Vocês esqueceram que tem habilidade e quem faz também? Então, claro que existem falhas defensivas, mas tem gente que acha que todo gol que o Bahia ou Vitória levam é culpa do zagueiro e do goleiro. Às vezes até do treinador. Então, o torcedor tem que entender uma coisa. Gente, campeonato, são 38 rodadas, são muitos jogos. Domingo, quarta, domingo, domingo, quarta. Nath sabe o que é isso. Vai ter um momento de oscilação para cima, para baixo, vai manter. Vai ter um momento que vai tomar um gol ali, a zaga vai falhar aqui e ali. Faz parte do contexto da competição. Não pode repetir todo o jogo, né, Nath? Isso agora sim. Concordo. Você querer tirar Marcos Felipe, crucificar Marcos Felipe, pelo amor de Deus, gente. Tem gente já pedindo a cabeça de Sene. O torcedor é assim, ganhou, está maravilhoso. O cara quer acordar no outro dia, gozar o amigo, gozar o rival, mandar figurinha sacaneando o outro, não é assim? Porque o futebol é isso. Agora, no contexto da competição, Marcos Felipe, para mim, faz um grande campeonato brasileiro. Você gostando ou não, ele tem ajudado muito o Bahia. Faz parte do contexto algumas falhas. Mas, no geral, ainda ele tem muito serviço prestado ao clube nessa temporada. Eu também concordo com você. Foi bem demais sua fala. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que o torcedor também tem que ter, tem que dar apoio para o atleta. Torcedor também tem emprego, o torcedor trabalha em empresa. Ele nunca também é 100%. Concordo com os gols do Inter, foi falha dele, ele poderia jogar para o lado, ok, beleza. Mas, contra o Botafogo, não foi falha. Isso aí, na demissiva, o torcedor cobrar uma defesa dessa para o lado. E para você, torcedor que não acompanha treinamento, né? Eu, particularmente, às vezes eu estou no Estrela de Massa, eu dou treino para os atacantes. Eu faço essa movimentação com os atacantes para chutar cruzado. Para pegar a barba do goleiro. Porque, geralmente, quando você é um atacante e sai em diagonal, para chutar uma bola como essa aí, em diagonal, o goleiro ou ele vai chutar errado, o atacante, e o atacante vai estar entrando para fazer o gol, ou o goleiro automaticamente vai espalmar para o lado. Isso aí é treinamento também. Os caras têm mérito. Então, isso aí não teve falha. E vocês têm que entender uma coisa, que o que o Marcos Felipe vem engarrando no Campeonato Brasileiro e em outras competições, salvou muito o Sportaclubo aí. Eu acho que é essa cobrança exagerada. O Fortaleza teve duas bolas que ele evitou o empate ou a derrota do Bahia. Então, ele tem crédito na competição. Muito crédito. Agora, não pode repetir, né, Luísa? A cada jogo, aí não. Eu até comentei ontem aqui com o Ronaldo Passos, Nilson, Nadigou, antes da gente ouvir Vita, que eu acho que a questão do Marcos Felipe é o que acontece com todo profissional e todo jogador de futebol. Por melhor que ele seja, por exemplo, aquele chute a queima-roupa, defesas difíceis, né? Ele vai super bem. Agora, tem alguns fundamentos, como a saída do gol, né? Que ele precisa aprimorar. E eu acho que é essa questão. Mas não significa que ele não seja um bom goleiro. Não é?